Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão tranquilo? Tão suave? Tão de boas? Então galera, é o seguinte, eu vou estar explicando aqui pra vocês como é que vocês podem ganhar um novo item de graça aqui que chegou no Roblox, beleza? Esse aqui é o mapa que você precisa estar entrando Galera, isso não é um item Limited U, isso é um item normal, um item de graça de um mapa e de um evento normal aqui do Roblox, tá certo? Link do mapa vai estar na descrição do vídeo pra vocês, você entra no mapa, você vai nascer aqui Bom, vai aparecer o GPS pra vocês, se caso não aparecer o GPS pra vocês, você vem aqui nessa cabana Vem aqui nessa cabana, beleza? Interage aqui com esse NPC Clica próximo, 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 vai avançando até aparecer esse shopping aqui Você fecha o shopping, pronto, vai aparecer o GPS pra você Você clica aqui no GPS e vai ter aqui galera, é aqui o local que você vai ter que vir Nesse minigame aqui do vôleibol Chegou aqui, tá certo? Vai ter esses dois locais Você pode vir aqui, ó, nesse player, nesse outro player aqui Nesse player aqui, nesse daqui Nesse player aqui, enfim Todas essas bolas aqui, dá pra você estar usando e jogando, beleza? Vai qualquer uma dessas, clica em play Galera, a gente vai ter que fazer 240 pontos, parece, ou é? 230 pontos Como é que funciona esse minigame? Você aperta play Vai estar aqui a bola, né? Vai estar aqui a bola Oxente, não foi? Beleza Clicou aqui, vocês podem ver que a bola tá lá pra cima Quando estiver descendo, você simplesmente clica Pra estar interagindo com a bola, beleza? Não deixa a bola cair É isso, é literalmente isso O minigame é bem fácil, bem simples Só ter concentração pra não... Pra não acontecer isso aqui que nem aconteceu comigo Que caiu e eu perdi Eu recomendo vocês aumentar o seu zoom, tá certo? Tipo, bota assim, ó, bem grande mesmo Clica pra ver a altura da bola Vai clicando assim, tá vendo? Que é muito mais fácil e melhor Só prestar atenção, realmente, pra não cair, né? Simplesmente é só fazer 230 ou 240 pontos que você ganha Não vou mentir, galera É bem difícil, beleza? Você conseguir completar Eu recomendo vocês usar o autoclique Eu tô usando aqui o autoclique, vocês podem ver, ó Já passei de 300 pontos Já tô aqui com duas bolas aí Tentando fazer o minigame E é isso, é bem simples Quando você se usa o autoclique, né, velho? Pronto, é isso Eu ganhei aqui o emblema Quando você passar de 230 ou 240 pontos Você perde o minigame, né? Você espera a bola cair até o chão pra você perder o minigame E pronto, é isso Ganhei aqui o item Agora eu vou... Aqui tá aqui o autoclique Agora eu vou fazer o seguinte Vou tá vindo aqui no avatar e verificar se o item já chegou aqui no meu inventário E vocês podem ver que o item já tá aqui na minha conta Muito simples e muito fácil Esse é o processo, beleza? Deixa o like pra fortalecer Valeu, falou E é nóis, galera Fica esperto no canal Que vai ter outros vídeos de itens grátis Neste mapa aqui, tá certo? Que tem outros itens também de graça É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau